E fiel, vazou foi tudo, o Corinthians já tem um atacante treinando com o elenco de futebol profissional. Dá uma olhadinha fiel, antes disso, deixa seu like no vídeo, se você não for inscrito, clica no botão aqui embaixo para se inscrever e vamos para a notícia fiel, torcedor. O timão anunciou nesta segunda-feira, dia 26 de agosto, a contratação do volante venezuelano José Martínez. E no vídeo de apresentação mostrando imagens do treino do José Martínez, vazou outro reforço do Corinthians já treinando com o elenco profissional. Isso mesmo, fiel torcedor. Hector Hernandes, o espanhol atacante que já chegou ao Corinthians, já está treinando com os jogadores do timão, é o próximo reforço a ser anunciado pelo Corinthians. O atacante, camisa 9, chega para ajudar o ataque do Corinthians que não consegue fazer gol. Será que Hector Hernandes vai conseguir salvar o Corinthians dessa seca de gols, fiel torcedor? O homem já está treinando com os jogadores do Corinthians, será anunciado nos próximos dias. E vamos ver se vai conseguir ajudar o timão a sair dessa crise sem fim. Eu quero saber a sua opinião, fiel. Qual o seu sentimento? Você acha que vai ajudar o Corinthians? Comenta a sua opinião aqui embaixo, tamo junto! Vai Corinthians! Ser corintiano é bom, Betão? Demais.